Olá, meu nome é Erika Dalbello e hoje eu tenho um recado bem legal para vocês. Dias 19 e 20 de maio acontecerá aqui na sede do Grupo Fotopro um curso prático de Lightroom. Esse aplicativo que cada dia mais e mais tem se tornado essencial para fotógrafos e apaixonados por fotografia. Neste curso você vai conhecer todo o fluxo de trabalho desse aplicativo sensacional. Desde a parte da criação de catálogos, importação das suas imagens, organização das mesmas, edição, diversas dicas para você transformar suas imagens, interação com o Photoshop, diversas dicas de exportação como fotolivros, slideshows, imagens para o web, tudo isso no curso 100% Lightroom. Para mais informações acesse fotopro.com.br ou pelo telefone 11 4013 7979. Eu espero você! Tchau! Tchau! Tchau!